A noite de audições continuou com mais quatro competidores de volta para vencer, batalhando pelo cobiçado avental branco e uma vaga nos 20 melhores. Nós temos Brian O'Brien da oitava temporada, Bowen da nona temporada, Newton da oitava temporada e Stephen da sexta temporada. Dois, um, um, e pare! O'Brien, descreva o prato. Chefe, você tem o novo e melhorado Filé O'Brien. O problema aqui é que a frigideira do filé deixou tipo uma textura meio granulada e arenosa na carne que eu não gosto. Senhor Newton. Chefes, eu fiz um filé mignon, tem um molho de churrasco doce e picante. Newton, o filé está cozido perfeitamente, mas tem tanta picância nesse molho que acaba destruindo a qualidade. Bowen. É um guioza de filé mignon servido com molho de pimentas tailandesas, limão, caviar e vinagre. Bowen. Os guiosas estão deliciosos. Muito bons mesmo. Esse molho é pura ação. É um baita ataque de sabores, no bom sentido. Obrigado, Chefes. Stephen, por favor. Esse é um coelho e donuts com folhas de dente de leão salteadas e salsa de fruta de cacto. As pessoas comem frango com waffles há tanto tempo, vamos fazer coelho com donuts. Qual é a primeira coisa que você quer fazer quando dá uma garfada aqui? pegaram uma segunda. Obrigado. Por favor, deem um passo à frente, Stephen e Bowen. Obrigado, Chefes. Não dá para me sentir mais feliz do que estou agora. Eu me sinto no topo do mundo. Consegui o avental e agora estou morrendo de medo. Obrigado. Obrigado, Chefes. Obrigado.